Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa 45ª Live. Que maravilha! Estamos no Facebook e no YouTube. Como criar um repertório de canções rapidamente? Na verdade, são dicas, né? São dicas especiais, dicas que vão fazer com que, digamos assim... Na verdade, são dicas de quem já fez muito isso, né? Porque eu já fiz muitos repertórios de várias maneiras diferentes. Então, tem algumas dicas importantes, sabe? Para você chegar lá no final do processo. Você chegar no final do processo... Principalmente, você terminar o processo, né? Principalmente isso. Porque, às vezes, a gente tenta... Passa duas semanas, passa um mês, passam dois meses... E a gente não consegue. Se olha para trás, não terminou. Então, existem algumas dicas estratégicas importantes... Que podem ajudar a você chegar nesse final e resolver isso, né? É sobre isso. Quem for de casa, diz aí, escreve de onde que é o nome, diz que é de casa. Quem for de... Quem está aqui pela primeira vez, escreve aí, novato. Beleza? Essa aqui, o Ângelo Vinícius Ferreira de Andrade. Marcelo, gostaria de saber como você estuda as músicas. Às vezes, percebo que estudo umas mais que outras. Parece que está sempre desequilibrado esse tempo de estudo. É, isso aí é uma técnica, né, Ângelo? São coisas importantes. Eu não devo falar exatamente sobre isso agora, não. Porque a gente vai começar uma série de lives voltadas para isso. Como você mostrar sua música para o mundo, né? Botar para fora isso aí, mostrar para as pessoas. Maravilha. É, aquela coisa, né, gente? Quem está chegando agora aí, dá aquela curtida aí no canal. Se inscreve no canal, se não está inscrito ainda. Dá aquela curtida. E quem está na página do Facebook, curte a página e curte o vídeo também, né? Lá no canal do YouTube, onde muitos de vocês estão agora, tem também as dicas do Guima. São vídeos curtinhos que tem lá e com várias dicas interessantes e profundas, até em algumas matérias mais simples e outras bem profundas, né? A respeito de vários assuntos. Bom, o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar como criar um repertório de canções de uma maneira mais, digamos assim, mais efetiva, né? São dicas, na verdade, uma série de dicas que otimizam o seu tempo e a sua energia. Às vezes tem coisa que não exatamente tem coisa que tem a ver com música e outras coisas que não tem tanto a ver com música. Mas tem a ver com o seu desempenho em cima daquilo ali, né? Porque você tem que se organizar para você ter ânimo, para você ter energia de todos os dias. Você ficar em cima daquilo ali, isso tem uma sabedoria, o que a gente chama de tecnologia, né? Uma sabedoria em cima disso, né? E, por exemplo, eu já fiz tanto isso, tantas vezes, tantos repertórios diferentes, que eu fui entendendo o que não funciona e o que funciona. Dei tanto murro em ponta de faca e na parede, quebrei a cara, não deu certo, depois deu certo. Fui vendo tantos testes, né? Por mais de 20 anos. Então, eu acabei vendo, entendendo isso aí um pouco, né? Então, serão oito dicas, ok? Então, a primeira dica. Você tem que definir uma estratégia para você ir empilhando o repertório, pegando o número de músicas por semana. Até aí, nada demais. Só que isso não é... Tem que levar isso mais ao pé da letra, porque você tem que, por exemplo, você tem que definir quantas músicas você quer pegar e você vai, digamos assim, acumulando elas. Você não pega todas de uma vez. Você acumula elas. Isso tem, inclusive, um pouco a ver com o estudo, que o colega, se eu não me engano, o Ângelo, comentou aqui. E, através dessas dicas, você pode até algumas inspirações, né? Porque você montar um repertório tem a ver com estudar, né? Não é exatamente estudar o seu violão, o seu teclado, o seu acordeão, seja o que for, mas tem a ver com estudar. Mas, então, você tem que definir uma estratégia, né? Cada um vai bolando a sua estratégia, né? Nós temos dois treinamentos. O Teoria na Prática, que é parte de toda a teoria musical, e o Performance 360 Graus. Nesse treinamento, a gente fala lá, tintim por tintim, da estratégia que eu proponho e que eu usei a minha vida inteira e que funciona, né? Mas, enfim, aqui, com essas dicas que eu vou dar, você já tem como ir adiante e dar um grande impulso, desde que você leve elas a sério e você, digamos assim, trabalhe em cima delas e faça elas acontecerem, né? E com o passar das semanas, você vai subindo, sabe? Você divide o número de músicas. Eu digo empilhar a música pelo seguinte, você divide o número de músicas. Por exemplo, você vai pegar, você quer pegar oito músicas. Nove músicas em três semanas, por exemplo. Então, você divide as músicas, e aí você pega três músicas, prepara um pouco elas, e aí elas sobem de nível. E aí, na segunda semana, você continua melhorando elas em um outro nível e entram as três novas. E assim por diante, usando uma estratégia. Por isso que eu falei, defina uma estratégia. Uma coisa pensada, e você mesmo vai testando se vai funcionando ou não, tá bom? Então, mas isso é importante. Porque se ficar na loucura, na bagunça, não sai do lugar e fica confuso. Aí você se desanima, ok? Seguindo adiante, então. Uma outra coisa que eu acho, assim, que não tem muito a ver com música, mas eu acho muito importante, gente, é isso aqui, ó. Fica atento a estratégias de autoproteção, né? Se preserve, tenha alguns cuidados com o seu processo para não ficar muito difícil nem se desmotivar. O negócio é o seguinte, algumas estratégias de autoproteção. E o que eu quero dizer com isso? Existem, digamos assim, algumas coisas que eu posso... Vou escrever aqui, ó. que eu acho muito importantes. Olha, por exemplo, veja bem. Tentar fazer... Trabalhar... No repertório... No mesmo horário... Todo dia. Então, por quê? Tentar trabalhar no repertório no mesmo horário todo dia. Pelo seguinte, gente. Olha, isso é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. É importante que você faça todos os dias. Pelo menos durante um período, né? E o que acontece? Quando a gente... Quando você tem uma coisa fixa, num horário fixo, você economiza esforço e espaço mental. Economiza energia. Imagina todo dia você pensar... Cara, que dia... Que horas que eu vou estudar hoje? Que horas que eu vou montar o repertório hoje? Que horas que eu vou tocar meu teclado? E que horas que eu vou cuidar do repertório? Ah, deixa eu ver. Eu tenho dentista, tenho isso, tenho aquilo. Então, segunda-feira, hoje vai ser sete da noite. Amanhã. Ih, que horas que eu vou estudar? Cara, ninguém aguenta. Você não aguenta isso. É muito desgastante. Do que você tiver um horário fixo. Tudo bem que não seja toda semana, mas de segunda a quinta, você toca de nove às dez, de nove às onze, ou mais cedinho, se você entra para o trabalho, de cinco às sete da manhã, de seis às oito da manhã, de seis às sete e trinta da manhã, ou de noite, de oito às nove e meia, de oito às dez, de oito às onze da noite, mas todo dia. Aí, isso ajuda muito. Você não precisa ficar raciocinando e negociando com você mesmo. Aí, nesse horário, você procura evitar de marcar todos os compromissos, de marcar dentista, de marcar alguma coisa, porque aquele horário é aquele horário. Isso é muito importante, gente. Ter um horário definido. E aí, tudo bem. Cinco dias da semana, você conseguiu. Então, o sábado e o domingo, como é que vai ser? Então, vou definir outro horário. Sábado e domingo é de tal e tal hora. E num desses dias, você pode relaxar, mas fazendo música. Relaxa lá, mas tocando alguma coisa, entendeu? Não fazendo exatamente na sua rotina, mas tocando alguma coisa, tá? De qualquer pergunta, vocês vão fazendo por aí, tá bom? Que eu vou respondendo. Essa é uma coisa. E o teu cuidado com o processo, sabe, gente? O respeito. Isso é muito importante, cara. Cuidado. O respeito pelo processo. Porque é uma coisa muito íntima, né? Tocar e montar seu repertório. Uma coisa eventualmente solitária. Mas você tem que ver da visão macro mesmo. Você tem que ter a visão macro. É importante você respeitar. É uma coisa sagrada. É o seu amor ali pela música. É o seu amor pelo seu processo, entendeu? Então, é importante você ter qualidade nesse processo. Eu digo assim, por exemplo, a qualidade é isso. Você ter esse cuidado, ter esse respeito, né? Você marcou e aí, poxa, alguma coisa qualquer pintou, você não faz porque você foi na outra. Ter esse respeito, ter esse cuidado. Isso é importante. Isso vai depender do nível do seu comprometimento com esse processo, né? Porque só assim que você vai ter resultado e você vai se animar com o processo. Isso é muito importante. Beleza? Então, olha só. A próxima, então. Próximo item, tá? Vamos para o próximo item aqui. Próximo item é o seguinte. Uma coisa importante. Vai anotando aí, hein? Isso é importante vocês anotarem. Defina um período de tempo e a quantidade de músicas que vai preparar neste período. Não é tipo assim, cara, vou pegar nove músicas. Vou pegando aqui. Vou pegando aqui. Não. Isso pode funcionar? Pode funcionar. Mas a grande probabilidade é que não funcione. Tá? Tá claro isso? Isso eu já fiz muito, gente. Demais. E já vi gente fazendo. Então, você define. Cara, em 30 dias eu vou pegar oito músicas. Em 30 dias eu vou montar um show de 28 músicas. Em duas semanas eu vou pegar seis canções. Aí você tem um período. E você fala, cara, nessa semana eu vou tocar nesses horários, esses dias inteiros e tal. Você monta um planozinho. Isso é importante. Isso é importante. Isso. E você cuida disso, que é no item anterior. Cuidar desse processo indo. Isso é, enfim, é uma dica de quem já fez de outro jeito e já não deu certo. Isso é importante. Sem as bases pré-definidas, a performance também não se define. A sua performance nesse assunto também não anda. Se você não tem uma base pré-definida, a sua performance também não fica definida. Fica uma coisa nublada. Tá bom? Beleza. Definiu suas músicas. Digamos, oito canções. Oito canções ou oito temas instrumentais. Tanto faz. Tá? Definiu esse repertório. Então, o próximo ponto, a próxima dica. Comece com as músicas mais fáceis. Pelo menos nas primeiras vezes que você for montar o repertório. No futuro pode ser o contrário. Por exemplo, eu, hoje em dia, eu, às vezes, até prefiro tocar, como eu tenho já um entendimento um pouco mais, um pouco mais maduro do processo, eu até prefiro pegar as mais difíceis primeiro. Porque eu já passei por várias vezes esse processo. Esse processo, você fecha ele e depois você começa de novo com outras músicas. Ou então até começa novamente das mesmas músicas, mas num outro nível. Entende? Mas é um período que você vai fazer. No final desse período, pode ser que você não esteja tocando maravilhosamente bem as músicas. Tudo bem. É isso aí. Normal. Mas você vai estar pronto. Você vai estar satisfeito. Você vai ter andado. E a partir dali, conforme você for dando canja, for tocando de fato, conforme você for na estrada, e aí você vai conseguindo lidar com isso e cada vez, ficar cada vez melhor. Tá? Então, isso aí é legal. Por que é legal isso aí? Porque você começa o processo tocando as músicas mais fáceis. Você percebe quais são as músicas mais fáceis? Preparando elas primeiro, na primeira leva, é legal. Porque te dá um ânimo. Você começa com o pé direito. A probabilidade de funcionar é maior. A probabilidade de funcionar, de dar certo, de você conseguir um resultado logo, é maior. E te anima isso. te dá um gás, te dá um punch. Então, comece pelas mais fáceis. Definiu as músicas, né? Nesse ponto aqui, estamos que você já definiu as suas músicas. Comece pelos mais fáceis. Pelas mais fáceis, ok? Tem uma pergunta aqui. Ó, aqui, ó. Vamos botar a pergunta aqui na tela. Marcelo, do Ângelo, tá? Procuro ter tempo certo de estudo, mas tenho mania de ver jornal na televisão. Nesse momento, procuro aproveitar o tempo e tocar junto. Coisa de louco. Qual a sua opinião sobre isso? Adianta? Eu acho que não, Ângelo. Não adianta. Na minha opinião, isso não adianta. Assim, veja bem, veja bem. Se você já cumpriu o seu horário de estudo, e aí você vai ver jornal e tá tocando, tudo bem, tá? Agora, se o seu horário de estudo é vendo jornal e tocando, não funciona, definitivamente. Agora, se for um tempo extra, entendeu a lógica? Se for um tempo extra, né? Se for um tempo extra, você já fez a sua hora de estudo focada em você, o seu instrumento e o seu plano. Se você já fez esse tempo extra, aquilo ali é um a mais. Aí tudo bem. Beleza? Vamos lá, então. Pro quinto ponto. Agora vem algumas coisas mais técnicas, né? Musicais mesmo. Importantes também, tá? O quinto ponto é o seguinte. Opa, botei uma barra aqui antes. Defina sempre o andamento das músicas com o metrônomo. Acredite? Isso faz uma enorme diferença. É importante chegar ao final do período definido por você com alguns alicerces levantados. O sexto item é um outro alicerce. Mas defina, né? É importante você definir o andamento. Pelo menos, mais ou menos. Você sabe a música ali? Dê uma arranhada nela. Você, cara, tá muito lento. Vou botar aqui. Bota no metrônomo. Tava em 80. Bota em 85. Vamos ver. Ah, legal. Não precisa definir y-líteres. Não, mesmo que você não toca a música ainda. Mas você vai definindo pilares. Você vai anotando aquela música ali e o pilar foi... E o metrônomo e o andamento é 85. Aí, na outra... Cara, tá muito rápido isso aqui. Diminui. Aí, bota lá o andamento. Você bota o andamento a... Seja qual for o andamento. Mas você vai anotando. Você tem um caderninho. Tem a sua planilhazinha. Você vai botando lá com o andamento. Isso é importante. São algumas coisas que vão, no final do processo, ser uma mão na roda e vão criar oportunidades para você ganhar energia. Se animar e ganhar energia. Entendeu? Isso é importante. Então, definir o andamento é uma delas. A outra... O item 6... Eu vou até... Eu vou botar até um sublinhado com um negrito. Definir o tom adequado daquela canção para você. Defina o tom adequado para você em cada música. Se não for adequado, module com os acordes simples mesmo. Não precisa fazer coisa de arranjo no novo tom nem nada. Você está ainda pegando a música. A não ser que você faça esse processo. Que, olha só, parênteses. Esse processo pode ser feito também com músicas que você não toca um tempão, mas já tocou. Você quer tirar as músicas do armário, tirar da gaveta, aquecer elas. Então, você bota elas num programinha assim, do mesmo jeitinho que eu estou fazendo aqui. E o que não estiver pronto ainda, você é pronta. Pode ser isso também. No final do período, você vai estar com essas músicas tocando, legal, melhores. Vai estar num outro patamar com elas. Na mesma lógica que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Então, defina o tom adequado para você em cada música. Isso é importante. Se não for adequado, module com um acorde simples sem pensar exatamente em arranjo. E escreve as cifras no novo tom. Ou então, se for um instrumental, agora, geralmente mudança de tom, geralmente mudança de tom, a gente fala quando está cantando. Porque no instrumental, só se aquela música, se você já está pegando uma peça instrumental, ela provavelmente, aquele tom ali já é adequado para ela. Se for no violão, ou se for no teclado, seja qual instrumento for, no acordeon. Ok? Beleza. Bom, pintou uma outra pergunta aqui. Deixa eu atender. O Lincoln Jr. Deixa eu botar a pergunta do Lincoln. Vou pegar uma aguinha aqui. Olha, estudar mais de um instrumento por vez atrapalha? Toca um pouco de violão? E ainda estou estudando violão. Comecei a estudar também a viola e teclado. É bom ou ruim? Olha só, Lincoln. É o seguinte. Eu acho o seguinte. Ter a experiência com um outro instrumento musical é sempre legal. É sempre legal. Eu já estudei um pouco de piano, mas faz muito tempo. Já estudei flauta. Flauta eu consegui tirar um sonzinho bom. Mas acontece o seguinte. Eu logo voltei para o violão. Eu dava para esses outros instrumentos um tempo muito pequenininho. Porque, olha só. Pensa bem. Se você tem quatro horas no dia e você quer jogar futebol, mas você gosta de natação e você também gosta de basquete. Então, ao invés de você tocar quatro horas por dia, ao invés de você jogar futebol quatro horas por dia, você joga uma hora de futebol, você nada uma hora e joga basquete uma hora e depois você até volta para o futebol mais uma hora. No período de um ano, de dois anos, será que você vai estar bom no futebol tanto quanto se você estivesse só jogando futebol às quatro horas por dia durante esse ano inteiro? Entende o que eu quero dizer? Na verdade, depende dos seus objetivos. Se você quer mandar muito bem no violão, é importante você dedicar sua atenção naquele instrumento. Agora, se você quer tocar medianamente, nada de errado com isso. Nada de errado com isso. Desde que seja limpinho, bonito, com ritmo, nada de errado. Mas se você quer tocar medianamente vários instrumentos, tudo bem. Isso depende do seu objetivo. Eu acho que isso aí é importante de... Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a minha tela. Quando eu responder, é uma boa, né? Quando eu responder, eu vou mudar para a tela maiorzinha assim. Então, depende do seu objetivo. Mas se você quer tocar... Repetindo, né? Se você quer tocar bem o instrumento, é legal você focar nesse instrumento. Porque senão você vai tocar, por exemplo, de nível zero a dez. Se você tocar violão por um ano, você pode chegar no nível oito e no nível dez. Se você tocar violão, viola e teclado, talvez você chegue no nível quatro no final do ano em todos eles. Vai estar tocando legalzinho em todos eles. Mas não vai estar fera, fera, fera em um. Depende dos seus objetivos. Repito, nada de errado com isso. De repente você quer só tocar o básico, bem tocadinho, nos três. Ok? Se esse é o seu objetivo, totalmente legítimo, totalmente certo. Ok? Beleza. O Átila, existe alguma dica extra para achar o tom certo da voz, além da tentativa e erro? Com certeza. Já fiz uma live sobre isso, que ela não está no ar. Ela esteve no ar. Nesse período, agora que ficamos algumas semanas sem lives inéditas, eu botei ela no ar. Ela não está mais no ar. Inclusive no treinamento, no performance 360 graus, a gente tem um método rápido e objetivo para você descobrir isso aí. Tecnicamente, com a melodia e tal, não tem tentativa e erro? Pode ser, mas você vai demorar mais. Tá bom? Tom para voz. Eu entendi, acho que é isso que eu percebi mesmo. Tom para voz. Ok. Beleza. Show de bola, Lincoln. Então, indo lá. Bom, o seis, né? Defina o tom. Vocês podem ver que a gente está definindo alguns alicerces, né? Deixa eu botar menorzinho aqui novamente. Está definindo alguns alicerces, né? Dos temas. Então, olha aqui, até aqui, né? Deixa eu botar ele em outra cor aqui, para ficar bacana, para ficar chique. Porque é uma parte extra. Até aqui, você... Vocês estão gostando da apresentação, pessoal? Me dá um retorno aí. tá legal essa apresentação? Vocês estão achando bom? Os comentários ali, assim, vocês acharam legal? Escreve aí para mim, porque eu estou curioso, porque é a primeira vez que eu estou usando essa plataforma. Está dando para entender legal? Mas vocês vão anotando aí que eu vou ler já já. Bom, até aqui, você garante a qualidade no processo e evita desgastes desnecessários. Falando desde o item 1, tá, gente? Vocês anotaram aí. Se não anotou, volta, a aula vai ficar por um período ainda disponível. Volta e... E vocês vão poder entender que vocês, com esses procedimentos, por parecer mais simples que sejam alguns deles, vocês vão ter qualidade no processo. Vocês vão ver que está ficando pronto, está ficando alicerce. Pô, já tem os tons, os andamentos. Lógico que pode haver ajustes. Quando você toca mais a música, você pode ver que ela está muito rápida. Mesmo assim, diminui mais dois pontos no metrônomo, diminui mais três ou aumenta. Depois você vê que o tom, eu achava que era esse tom, mas olha, não é não. Aí você muda o tom de novo. Pode ser, mas 80% de chance de estar certo nessa sua primeira empreitada, descobrindo o tom e o andamento. Beleza. Então vamos lá. Indo. Agora a gente entra numa nova etapa para o item 7 e 8. Na verdade, são dicas, essas são dicas estratégicas. Lapidando as músicas. Vamos lapidar as músicas. São as duas dicas seguintes. Neste processo que você for fazendo aí, bolando a sua estratégia, semanal, pelo período, você vai, claro, tocando as músicas. E essa dica aqui, ela é muito valiosa. Grave você mesmo em um gravador simples, fácil de usar, que só você vai ouvir e pode deletar logo em seguida. Olha só o que eu faço. Um gravadorzinho simples. Sarapa. Se eu quiser, eu posso até, ele tem que vir com USB, B, eu posso até espetar e botar. Mas eu não faço isso. Eu gravo, ele vem com um alto-falantezinho atrás, eu posso, às vezes, eu boto um fone de ouvido, uma caixinha, ou ouço assim, simplesmente gravo e boto aqui na orelha e ouço. Depois eu deleto. Aqui mesmo. Cara, vocês vão ficar surpresos como, vocês vão ver erros que vocês não, realmente, não percebem tocando. Vocês emitindo o som e vocês tocando. Ou seja, o que for. Vocês vão ver erros que vocês não percebem. E aí, na vez seguinte que você vai tocar, você vai, caraca, o canto esquisito naquele trecho ali, deixa eu resolver aquilo, você vai resolver. O seu desempenho começa a ficar assim, começa a subir. Porque você melhora muito, porque você gravou rapidinho. Eu, particularmente, particularmente, não gosto de fazer nada com música no celular. Nada. A não ser que bote no modo avião. Mas aí, tu vai esquecer. Uma hora, tu vai esquecer, aí você está tocando teu violão, alguém vai mandar um WhatsApp, alguma coisa vai acontecer, vem alguma notificação, porque vem notificação de tudo quanto é canto e você vai sair da sua meditação, da sua hora de música. Entendeu? Então, eu não aconselho fazer com o celular. Mas, enfim, cada um faz como quer. Eu uso esse gravadorzinho aqui já há um tempão e eu até aconselho ele. Olha só, o Panasonic RRUS300. Estou ganhando nada com isso, não. Mas é esse Panasonic aqui. É bacana. É ótimo. E se grave, ou seja, qualquer coisa, né? Às vezes, tem algum problema no próprio computador, desde que você não entre na internet, no computador, para você gravar ali e tal. Mas, enfim, aí grava e se ouve. Você vai estudar ali naquele dia? Não precisa gravar todas, não. Olha, tudo que você quiser fazer demais, demais, você acaba dificultando o seu caminho. então, por exemplo, no final do estudo, ou no início do estudo, ou no meio do estudo, grava uma. Você está ali com três canções, trabalhando três canções naquele dia, ou três temas instrumentais, grava um. Aí, no outro dia, você grava o outro, depois o outro, né? E aí, o outro. Porque depois tem a dica oito, que a dica oito é poderosíssima também, tá? Vamos ver aqui, peraí. Celular bom para gravar. Olha, Átila, eu, como eu falei, eu acho que você ouviu o que eu falei aqui, eu não curto muito não, mas, de repente, se a pessoa se acostuma, é porque me tira muito a concentração, sabe? Chegou o Jorge Quadros aí, o Jorge Quadros, aluno do Performance 360 Graus, e também, assim como a Mônica Nobre, que está aqui na aula, aluno do Performance 360 Graus, a Sandra Teixeira é aluna do Teoria na Prática, enfim, tenho vários alunos aqui, o Ney, que está aqui também, o Ney é aluno do Teoria na Prática, enfim, muita gente por aqui. Vamos lá. E outra coisa, do sétimo item, tá? Deixa eu falar mais uma outra coisa, olha só, uma coisa que acontece, gente, é o seguinte, é muito melhor você ver que você eventualmente está tocando ou cantando mal em algum trecho sozinho do que você não reparar essas coisas e aí você vai tocar ou num showzinho ou tocar na noite ou numa reunião de família ou numa reunião com amigos e aí alguém grava e filma e você quando vai se assistir fala, caraca, está esquisito aquilo ali do que você se ver assim, entende? Então, essa prática te salva e já me salvou de muita coisa também, de muita coisa também. Vamos lá. Então, o item 8 é semelhante, mas é uma coisa, é diferente, mas é semelhante. E é uma coisa muito poderosa. Uma coisa muito poderosa. Uma vez por semana, toque todo o seu repertório definido e pré-pronto que você tiver até ali. Por exemplo, na segunda semana você está com seis músicas, toca tudo, mesmo que não esteja tão bom e toca sem parar. Não para nem se você errar. Imagine que você estivesse com a plateia na sua frente. Vai, continua cantando e pega lá na frente, entra nesse estado, nessa brincadeira, use isso como uma brincadeira e não para e grava tudo no seu gravador. Aí você grava de uma vez, como se você estivesse fazendo uma apresentação. não é fácil, mas tem um poder incrível. Você ganha cancha, você ganha cancha de palco fazendo esse exercício sozinho na sua casa, no seu quarto, ou no seu escritório, ou no seu estúdio. Sozinho. É um exercício muito interessante. Então, é uma dica que eu acho muito poderosa. Muito poderosa. com esses oito itens, né, falar para vocês, né, eu acho que com isso aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês coloquem aí, né, que eu respondo. E eu acho que com esses oito itens, quem está assistindo isso aqui e de fato levar isso a sério, consegue, com certeza, ter já um grande avanço. são os oito itens. Tenha carinho pelo seu processo, né, vamos revê-los aqui rapidamente sem eu me demorar em nenhum deles. Um, defina uma estratégia. Como que você vai fazer? Como que você vai dividir as músicas? Defina uma estratégia. Cada um tem a sua estratégia, né, pode ir criando a sua estratégia. Se proteja nesse processo, né, preserve o seu tempo, por exemplo, e o seu estado ali. Faça no mesmo horário, precisa de ficar negociando com você todo dia. Olha que cansativo. Quando a gente olha isso com clareza, cara, é cansativo demais. Todo dia você negociar qual hora que você vai sentar, aí vem outras prioridades, tal. Proteja esse processo. Defina um período de tempo e a quantidade de músicas que você vai preparar nesse período. Eu vou preparar seis músicas em duas semanas, por exemplo, ou duas músicas em duas semanas. Qual o problema disso? Uma música em duas semanas é melhor do que não preparar nada. Comece com as músicas mais fáceis, pelo menos nas primeiras vezes que for montar o repertório. Comece com as músicas mais fáceis. Defina sempre o andamento das músicas com o metrônomo nessa primeira fase que você está pegando. Defina o tom adequado para você se for canção de cada música quando você for pegando ela. Grave você mesmo num gravador simples, fácil de usar, uma música por dia que seja, mas crie um hábito. Lembra sempre que o hábito é mais poderoso do que a disciplina. O hábito é mais poderoso do que a disciplina. Disciplina você precisa de esforço, mas quando vira hábito você até sente falta se não faz. Pensa nisso. E o oito uma vez por semana toca todo o seu repertório definido e pré-pronto que você tiver ali sem parar e gravando num gravadorzinho simples. Gravando. depois você vai lá tomar um café da manhã ou vai jantar e bota o seu fone de ouvido e ouve aquilo ali. Ou então concentre-se, para na frente e ouve aquilo. Você vai começar a desenvolver, você vai se espantar. Se vocês fizerem esses oito itens aqui, vai lá no meu Instagram depois daqui uma semana, duas semanas, em qualquer post faz um comentário no Instagram. Vocês vão pirar como vocês vão subir de nível só com essas oito dicas aqui. Beleza? Gente, muito obrigado. Vamos encerrando por hoje. Maravilha. Muito obrigado pela presença de vocês. Terça-feira, se Deus quiser, a gente está aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.